Alguns pensam que Flávia Domitila seria a pioneira desse costume. Os seus dados biográficos são esparsos e muito lendários, mas alguns historiadores dizem que ela era sobrinha de Vespasiano, enquanto outros afirmam que era sua neta. O seu marido, Titus Flávios Clemente, era filho de Titus Flávios Sabino, irmão mais velho de Vespasiano, e, portanto, sobrinho do falecido imperador. Os dois filhos de Clemente e Domitila foram educados por Quintiliano e estavam sendo secretamente preparados para assumir o império no lugar de Domitiano. Mas, segundo o historiador romano Suetônio, ambos foram executados pelo imperador quando descobriu que eles haviam se convertido à superstição oriental, o que bem pode ser o cristianismo, o judaísmo ou ainda ambos, se entendermos que, talvez para muitos daquela época, não fosse clara a distinção entre cristãos e judeus. Pois bem, todos eles foram acusados de ateísmo pelo fato de não acreditarem nos deuses do paganismo romano. Incrível, não é? Cristãos genuínos mortos sob a acusação de serem ateus. Segundo a versão de Eusébio de Cesareia, um historiador cristão do quarto século d.C., Domitila não foi morta como seus parentes, mas foi banida para a ilha de Pandatária. E sua propriedade, conforme a tese defendida por alguns, foi possivelmente a primeira usada por cristãos para construir as catacumbas. Seria bom a esta altura esclarecer que os primeiros cristãos não usavam o termo catacumba para referir seu local onde colocavam seus mortos. Alguns acreditam que eram os romanos que davam este nome à localidade da Via Ápia, onde havia a extração de blocos de tufo. Somente mais tarde, o termo foi aplicado ao cemitério cristão. Aliás, é curioso notar que foram os cristãos primitivos que, na busca de um lugar adequado para o sepultamento dos seus mortos, deram ao recinto fúnebre o nome de cemitério. Agora veja que interessante. A palavra cemitério vem do latim tardio coemiterium, que significa literalmente dormitório. Agora raciocine. Por que os cristãos primitivos dariam o nome de dormitório ao local onde os seus mortos eram colocados, ao invés de usar a palavra necrópolis, tão conhecida por todos? A resposta parece ser simples. Necrópolis era um nome que se identificava com a crença pagã de que as almas dos mortos continuavam vivas e penadas após o falecimento do corpo. Já a palavra cemitério ou dormitório evocava mais de perto a crença bíblica de que os mortos não estão conscientes, como comumente se crê, mas antes numa espécie de sono, que os mantém como que adormecidos, até a ressurreição final, que se dará apenas por volta da segunda vinda de Cristo à Terra. Pela sua colocação em filas sobrepostas, umas sobre as outras, as sepulturas davam realmente a impressão de ser um vasto dormitório. Os cristãos queriam afirmar, desta forma, a sua própria fé na ressurreição dos corpos e no dormício, isto é, no sono das almas. Mas hoje, infelizmente, este antigo conceito foi trocado por crenças platônicas, que insistem em dizer que a alma é imortal e, portanto, pode assombrar ou ser atormentada ou mesmo, quem sabe, estar no céu, intercedendo por aqueles que ficaram vivos aqui na Terra. Contudo, leia atentamente a sua Bíblia. Procure saber o que ela diz a respeito dos mortos e você descobrirá que esta ideia de imortalidade da alma não era a doutrina original dos cristãos e dos judeus da Antiguidade, aqueles que produziram o Livro Sagrado. Mas voltemos a falar das catacumbas cristãs. Como já dissemos, elas eram formadas por galerias subterrâneas, parecendo verdadeiros labirintos de vastos quilômetros de extensão. Nas paredes, havia filas de nichos retangulares, chamados de lóculos, de várias dimensões. Eles podiam conter um ou mais corpos. A sepultura dos primeiros cristãos era extremamente simples e pobre. Seus corpos eram envolvidos num lençol e depositados no local sem nenhum tipo de caixão. Os lóculos eram então fechados, em seguida com placas de mármore ou, na maioria dos casos, com telhas fixadas por argamassa. Sobre a telha ou sobre a placa de mármore, escrevia-se às vezes o nome do defunto com o símbolo cristão ou votos de paz. Com frequência, eram colocadas junto do sepulcro lamparinas de óleo ou pequenos vasos com perfume. Nós temos vários dessas lamparinas em museus espalhados pelo mundo inteiro que mostram como elas eram, e principalmente aquelas que eram encontradas nos túmulos. Note que elas tinham sempre inscrições gregas. Algumas são até detectáveis. Por exemplo, uma dessas lamparinas traz uma inscrição curiosa. Ela traz uma letra alfa, que seria a primeira letra do alfabeto grego, seguida de um ômega, que seria a última letra do alfabeto. Algumas vezes, havia também a palavra irritus, que quer dizer peixe. Mas o que significaria esta antiga e estranha inscrição peixe numa lâmpada? Bom, o alfa e o ômega eram símbolos claros usados pelos cristãos para representar aqueles conceitos apocalípticos que se referiam a Cristo, como o primeiro e o último. Aquele, como anunciou o apóstolo João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isto está em Apocalipse 22, verso 13. Quanto à palavra irtus, ou peixe, este era um dos símbolos cristãos que mais se repetia nas catacumbas. E, de acordo com uma teoria, esta palavra para peixe em grego, irtus, seria, na verdade, uma senha em forma de acróstico para identificar os cristãos. Na verdade, uma das mais antigas identificações da crença cristã a respeito do Filho de Deus. Mas é nas inúmeras e variadas lápides que encontramos os mais interessantes elementos sobre este cristianismo primitivo. Segundo os escritores Benjamin Stott, autor do clássico As Catacumbas de Roma, e William Henry Witherspoon, autor de outro clássico de mesmo título, as inscrições exploradas e catalogadas somariam cerca de 70 mil exemplares. Número este que representa apenas uma pequena fração da vasta necrópolis de cristãos, com seus estimados 4 milhões de sepulturas em mais de 800 quilômetros de galerias subterrâneas que não se limitavam apenas à Roma, mas também podiam ser encontradas em Saracusa, Alexandria, Nápoles e Paris. Nesta silenciosa cidade dos mortos, diz Stott, vemos-nos cercados por uma poderosa nuvem de testemunhas, uma multidão que ninguém pode contar, cujos nomes, desprezados na Terra, estão escritos no Livro da Vida. Mas quem foram os mártires que ali estavam? O que as lápides nos revelam a seu respeito? Bem, não conhecemos o seu número exato. Os historiadores pensam que, dentre aqueles quase 4 milhões de sepultados, os que sofreram martírio somavam, certamente, alguns milhares. As atas dos mártires, produzidas nos séculos II e III, são alguns dos protocolos judiciários dos processos contra os cristãos. Elas nos trazem os casos de muitos mártires, mas não podemos tirar dali uma lista completa. Quanto, porém, ao que deles é dito nas lápides, surpreendemos-nos ao ver que a palavra paz é a que mais se repete em todos os epitáfios mais antigos. Veja esses dois casos exemplares. O primeiro traz parcialmente o que sobrou do túmulo de uma certa jovem chamada Vicentina, que deduzimos ter sido mártir, pelos desenhos que ali acompanham a inscrição. Ali está escrito impati, isto é, impaz. A seguir, temos outra lápide de uma certa rufina, desta vez com uma inscrição grega que traz isolada a palavra eirene, que novamente significa paz. Mas talvez o mais curioso é que as catacumbas de Roma foram usadas desde o II até o IV século d.C., quando então caíram no esquecimento. Nisto, é importante observar que elas têm em sua trajetória um acontecimento histórico que seria a pretensa conversão do Imperador Constantino, que na verdade foi um verdadeiro divisor d'águas na história das catacumbas. Junto com a dita conversão do Imperador, vieram o Edito de Milão, que determinou o fim da perseguição aos cristãos, e, algum tempo depois, a oficialização do cristianismo como a religião de Roma. Nesta nova fase de oficialização, as catacumbas continuaram servindo de cemitério para os cristãos, mas apenas para aqueles que tinham condições de pagar pelo privilégio de ter o seu corpo ou de algum ente querido sepultado com requintes entre os grandes mártires do passado. Embora não tenhamos tempo para tratar de pormenores aqui, é bom que se saiba que o que parecia ser uma vitória do cristianismo transformou-se na pior derrota da história da Igreja, pois esta perdeu em grande parte a sua identidade apostólica, tornando-se apenas um sincretismo das antigas religiões greco-romanas e religiões pagãs, como ainda usando também o seu poder para perseguir, na Idade Média, aqueles que se arriscavam a questionar os novos dogmas da Igreja. Pegue qualquer livro de história geral e verifique os anos sangrentos que se seguiram à hegemonia da nova fé cristã em Roma. Continuando, pois, o nosso raciocínio, se dividirmos e compararmos as epígrafes das catacumbas cristãs escritas antes e depois de Constantino, isto é, no período em que a Igreja era perseguida e depois no período em que gozava paz e status imperial, veremos diferenças muito acentuadas entre o espírito dos que tinham liberdade e daqueles que deram sua vida por amor a Cristo. Vejamos alguns exemplos de epitáfios pré-constantinianos, ou seja, escritos na época em que mártires morreram testemunhando por sua fé. Um deles diz, Aqui está Márcia, que se pôs em repouso num sono de paz. Outro, Lourenço, a seu amado filho, que sempre foi conduzido pelos anjos, vitorioso na paz e em Cristo. Mais um, Sendo chamado, ele se foi em paz. E um último, Deus o deu, o tirou, bendito, que viveu em paz no consulado de... É claramente possível ver aqui as noções de morte como um sono ou um descanso e a repetição da palavra paz. E também, finalmente, o louvor e confiança em Deus expressos num clima de muita esperança, aliás, de uma impressionante esperança, pois os que escreveram estas palavras foram, lembremos, perseguidos e mortos. Agora, vejamos alguns epitáfios pós-constantinianos, isto é, da época em que a religião cristã se tornou estatal. Veja agora como eram os epitáfios pagãos. Viva para a presente hora, pois não temos certeza alguma quanto ao amanhã. Outro, Eu, Procópia, levanto minhas mãos contra Deus, que me levou inocente. Ela viveu 20 anos. Próculos erigiu este. E mais um, Caius Július Máximus, dois anos e cinco meses. Ó infortúnio, implacável, que te deleitas na morte cruel, por que me foi arrancado tão repentinamente aquele que se reclinava no meu colo? Esta pedra marca o seu túmulo. Eis sua mãe. Onde estão as palavras de esperança e paz? Onde está a obediência e o louvor a Deus? Se foram com a chegada dos novos tempos de bonança. Isso talvez não corresponda a todo problema do sofrimento, mas nos oferece um bom elemento para refletir sobre a própria dinâmica do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Se sofrermos demais, não suportaremos. Mas se sofrermos de menos, jamais saberemos quão mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Por isto, talvez Deus até permita alguns problemas, alguns sofrimentos, para que almejemos o céu e lembremos-nos que esse mundo é passageiro e nossa vida aqui apenas um ensaio para a vida no porvir. E quanto a você? Está disposto a seguir a Deus em todo e qualquer momento, mesmo que seja num tempo de perseguição e não de bonança? Pense bem, pois como disse um profeta anônimo, provação vai, provação vem, para que se saiba afinal quem é quem. Que o mesmo espírito de fé, coragem e esperança que motivou os cristãos primitivos norteie hoje e sempre o cristianismo que há em todos nós. Chegamos ao final do programa, mas se quiser nos mandar um e-mail escreva para evidências arroba novotempo.org.br Na próxima semana voltaremos com mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade da vida sagrada. Até lá. Este programa tem apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo em parceria com a TV Novo Tempo.